Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje a galera trazendo pra vocês um vídeo, um vlog no caso, né? Aonde faz tempo que eu não trago, mas hoje um vlogzinho rápido, cara, pra mostrar o quanto o povo tá indignado, cara. BF1, um dos jogos mais esperados aí pela galera que joga FPS, um dos jogos que impressionou nos seus gráficos, impressionou na sua jogabilidade. O principal, impressionou por ser um jogo que não vai vir com coisa futurística, como Battlefield, né? Já é de se esperar, nunca foi tão evoluído o negócio do pulo, voar, tá ligado? Tá ligado, né? Então galera, é o seguinte. Mas só que, infelizmente, ele socou a faca, torceu e o bagulho ficou louco. R$ 489,80 o jogo está disponível, a edição completa dele pra PC. É isso aí, cara. R$ 489,80. Tô vendo aqui agora o preço. E, mano, isso aí tá indignando todo mundo. Já fizeram baixo assinado pra ir aí, tá diminuindo o preço, já fizeram um monte de coisa. O abaixo assinado já tá com mais de 4 mil pessoas, ou até mais. Na última vez que eu vi, tava com 4 mil pessoas que já tinha assinado a favor pra tá reduzindo o preço. No Xbox One não é diferente, no PS4 também não é diferente. Os preços na Xbox Live, a edição padrão, a edição padrão, a básica tá R$ 225,00. A edição The Lush tá R$ 261,00 e a edição completa, com prêmio, com tudo que tem direito, tá R$ 446,00. Então, cara, foda. Tá zica, tá complicado. Se você for comprar um jogo completo, você vai pagar R$ 400,00, quase R$ 500,00 pra comprar o jogo. E vamos aí entrar na era da dívida, né? Pagar quase... Nossa, mano. Se você resolver comprar um pro seu amigo, você já vai pagar milão aí, brincando aí, se você quiser dar de presente. Mas, vamos lá. Tem algumas pessoas que tem condição de tá comprando e tá reclamando de barriga cheia, né? Então não reclama de barriga cheia. Quem tem condição, não adianta pôr aí, ai, vamos baixar o preço, não sei o que. É, tá ligado, né? Que ganha uma graninha razoável aí e tá reclamando de barriga cheia. Então, se você tem condição, não reclama. Mas é o seguinte, nós que somos trabalhadores, que somos assalariados, como é que eu vou fazer, cara? Vai quase meu vale inteiro no jogo. Facada, cara. Mas fazer o que, cara? A gente tem que comprar o jogo. A gente é gamer. Reclama. É tipo assim, cara. O que me deixa mais puto com a situação dos gamers é que reclama, põe uma enxurrada de comentário, mete o pau, fala um monte e depois você acaba comprando. Ah, eu vou comprar. Que outra opção, eu vou comprar. Vai comprar, cara. Você vai comprar o jogo. Vai reclamar e vai comprar. Vai dividir lá. Vai fazer igual o pessoal do Battlefield da Depressão da página do Facebook. Meu Battlefield, minha vida. Que daí é aquele sistema lá. Vai parcelar em 10 vezes no cartão. Foda-se. Vou comprar o jogo. Vou comprar porque eu quero jogar Battlefield. Então, galera, não coloca na cabeça. Não faça picuinha. Se não tem condição de comprar, não compre. Mas se tem condição, não reclama. Mano, eu sei que eu tô falando melhor, mas é o seguinte, cara. É a minha... O meu modo de pensar é o seguinte. Eu vou comprar o jogo. Entendeu? Eu vou dar meu pulo, vou comprar. Porque é um dos jogos que eu quero muito jogar. É um dos jogos que eu quero muito trazer pro canal. Então... E não só pelo canal. Por mim mesmo. Porque eu quero jogar com meus amigos. Quero jogar. Qual plataforma que tu vai jogar, metralha? Eu vou jogar no Xbox One. Vou comprar pra Xbox One. Vou tá pegando pra Xbox One. Vou tá jogando com o pessoal da Xbox Live. Vou jogar com o meu primo. Vou jogar com a galera aí que tiver o Xbox One. Então, galera. Vai ser bem da hora mesmo. Só que é o seguinte. Cada um tem a sua opinião. Essa daqui é a minha opinião. Sei que muita gente pode aceitar aqui o pau aí embaixo nos comentários. Caramba, metralha. Você não reclama, não sei o que. Mano, eu trabalho. Eu ganho salário. Que nem muitas pessoas aí. Dependo do salário. Eu trabalho. Vou trabalhar daqui a pouco. Agora é 1h35. Vou trabalhar daqui a pouco. Então, mano. É isso aí, cara. Cada um tem a sua forma de pensar, tá ligado? Então, mano. Não adianta. É brasileiro. É isso aí. Brasileiro reclama, mas faz. Tá ligado? Não tem essa. Eu reclamo. Eu não tenho condição. Vamos fazer abaixo-assinado. Vamos fazer passeata. Vamos não sei o que. Mas acaba comprando. Acaba fazendo aquilo que ele reclamou o tempo todo. Então, galera. Não adianta. Cada um tem a sua opinião. Quem não vai comprar, infelizmente, não vai ter o privilégio de jogar. Um baita de um jogo. Mas, assim. Vamos devagar. Vou esperar. Vou esperar dar uma abaixadinha no preço. Quando que vai baixar o preço? Não sei. Vou comprar a edição padrão, normal. Pra mim, tá jogando o jogo em si. Depois, a gente vê a hora que sair o prêmio. Aí, a gente vai adquirir o prêmio. Lembrando que quando saiu o Battlefield 3. Eu comprei o Battlefield 3 e comprei a edição prêmio. Eu lembro que eu tinha pagado R$ 90,00 na edição prêmio. Do Battlefield 3. O Battlefield 4 foi R$ 129,90. A edição prêmio também peguei. Então, o Battlefield 1 não vai ser diferente. Possa ser que, pelo fato da alta e tal. Não sei o que. Possa ser que ele venha nos... Né? Nas 200 pilas. Mas, isso daí a gente pega. Comprou o gift card. Dividi em várias vezes e tal. E a gente pega. Mas, mano. É o seguinte. É um baita de um jogo. Infelizmente, a minha opinião. A EA, ela deu uma forçada no preço. Porque eu acho que ela nem deveria ter colocado, na minha opinião, a edição prêmio. Então, mano. Vamos devagar aí. Calma. Aqui é Brasil, cara. Aqui o pessoal é meio complicado. Grana, imposto e tal. Logicamente que isso daí que pode ser que seja imposto e tal. Mas, no PC, eu nunca vi um preço tão absurdo assim. R$ 489,80. No console, eu imaginava que ia ser mais ou menos uns R$ 360,00. Mas, não. R$ 445,00. No Xbox. E no PC, R$ 489,80. Cara, que preço absurdo. Eu acho que é absurdo. Mas, infelizmente, tem um baita do jogo. E, ó. Pegando. Então, galera. Essa daí é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários a lá vão ter para vocês discutirem, falarem. Os comentários inteligentes eu vou estar dando crédito. Se for absurdo, eu vou descartar. Então, a gente vai bater um papo legal. Mas, a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então, cada um tem a sua opinião. Então, a minha opinião não vai mudar. Essa é a minha opinião. O que eu falei no vídeo, não vou retirar. A opinião do Tio Metrara. Valeu, Metrara Gamer. Com mais um vídeo para vocês. E bora lá para a BF1. Dia 18, cara. Dia 18. Bora lá. Dá uns tiros aí na guerra antiga. Valeu, Metrara Gamer. Com mais um vídeo para vocês. E fui. E aí E aí Obrigado.